A tip normal é a tip utilizada para a extensão profissional. Tem o encaixe frontal e de topo que deve ser respeitado. Nesse encaixe deve encaixar a unha natural da cliente que já deve estar sem borde livre na altura da aplicação da cola tips. Esse encaixe serve para proteger a unha da cliente de embates. Portanto, quando ela bate as unhas de frente, aquele encaixe deve parar esse embate e fazer com que a tip não salte com tanta facilidade. No caso das unhas da técnica ESO, elas não têm o encaixe, porque elas servem para cobrir toda a unha. E elas já trazem uma curvatura para poder auxiliar a durabilidade das unhas na unha natural da criança.